Não, 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 não passará, não, 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 não passará Bolsonaro, Jesus Cristo, Filho de Maria, Filho de Vem, Filho de Vem Que não me ensinou, Santo, 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 é lindo de Vim Que não me ensinou, que a terra cheia, só pode estar Que não me ensinou, que a terra cheia, só pode estar Deus em terra passar, Deus em terra passar, Deus em terra passar Não, não, não passará, não, não, não passará Deus em terra passar, Deus em terra passar, Deus em terra passar Deus em terra passar, Deus em terra passar, Deus em terra passar Não, 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 não passará, não, 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 não passará A CIDADE NO BRASIL